Um novo dia e um novo rumor sobre o próximo jogo da franquia Monster Hunter, no caso Monster Hunter Paradise. Eu sei que vocês adoram esses vídeos, eu também gosto muito de debater com vocês, né? Falar sobre os pontos levantados e saber também a opinião e como é que tá as expectativas de cada um. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Esse novo rumor que surgiu agora com informações do que poderia vir a ser o próximo jogo da franquia principal Monster Hunter. Se você é novo por aqui, deixa aí no campo dos comentários. Olha, caí de paraquedas, cheguei aqui, sou novo no canal. Eu gosto muito de saber a galera nova que tá chegando, tá? Não esquece de deixar sua avaliação agora lá no final do vídeo, que ajuda muito. E ficou o meu convite aqui para você participar da nossa comunidade do Discord, tá? Para ajudar outros Hunters também, ajudar nas dúvidas, ajudar na jogatina, no multiplayer e trocar uma ideia em geral lá sobre vários assuntos, tá? Pois bem, o rumor sobre Monster Hunter Paradise não é algo novo. Esse rumor surgiu alguns meses atrás com um suposto vazamento que rolou no Discord. Naquela época eu não trouxe vídeo para vocês, porque eu avaliei o suposto vazamento e para mim não fazia muito sentido. A Capcom nunca tinha feito nenhum tipo de parceria com o Discord. Eu nunca tinha visto nenhum vazamento acontecer por parte do Discord. Então, logo eu descartei. Falei, ah, nem vou gravar vídeo sobre isso. Só que algo me fez pensar um pouco mais sobre isso, um pouco tempo depois, né? Porque a Capcom acabou fazendo uma parceria com o Discord para uma armadura exclusiva do Monster Hunter Rise Sunbreak. Onde a comunidade entrava ali em um local do Discord e fazia uma live para algum amigo por um tempo determinado. E aí você conseguiria liberar essa armadura exclusiva, né? Do Monster Hunter Rise Sunbreak. Mas olha só, a Capcom está fazendo uma parceria com o Discord. Será que aquele vazamento do Paradise tem algum fundamento, né? Para mim, essa parceria aí, ela de certa forma reviveu um pouco aquele rumor anterior, né? Mas bem, agora o vazamento vem do 4chan. O 4chan, pessoal, é uma rede social e você pode postar anonimamente sobre qualquer assunto. Então, é o lugar perfeito para você criar teorias, bem como colocar coisas que você obteve de informação sem que você seja punido por isso, né? Sem que você seja processado e por aí vai. Mas muitas das informações colocadas lá no 4chan não passam de teorias furadas, né? De gente querendo viralizar. Tanto é que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Então, a pessoa que colocou isso lá já conseguiu o seu objetivo, né? Que era viralizar de alguma forma. Fazer as pessoas comentarem sobre isso. Então, coloque os dois pés no chão aí. 4chan é um local que se pode tudo e muito do que é dito lá. E são apenas informações jogadas ao vento, né? Muitas das vezes são informações falsas, tá? Não são baseadas na realidade. Dito isso, a gente agora pode falar o que o leak traz de fato. Pois bem, o leak, ele diz que Monster Hunter Paradise, ele vai trazer 100 monstros, mais que 100 monstros, né? Ele coloca 100 mais. Ou seja, mais do que 100 monstros planejados para o lançamento. Muitos desses monstros já inclusos no Rise, Monster Hunter World e Generations. Mas, basicamente, é isso. Por aí, eu já começo questionando fortemente esse leak, né? Esse suposto leak. Porque nenhum jogo da franquia chegou a essa quantidade de monstros no lançamento. Ainda mais quando se trata do jogo base, né, pessoal? Geralmente, Monster Hunter, ele lança um jogo básico com uma quantidade limitada de monstros. E aí, na sua expansão, ele expande isso. Muitas vezes, quase dobra a quantidade, né? Então, você falar que vai chegar com mais de 100 monstros já no lançamento, já começa errado. Já começa a enfraquecer, para mim, o rumor, tá? A critério de curiosidade, por exemplo, Monster Hunter World, Iceborne, teve 71 monstros. Isso, depois de lançar todos os updates, né? Depois de já ter lançado a expansão, Monster Hunter Rise, Sunbreak, até o Title Update 2, ele tem 70 monstros. O que chegou mais perto de 100 foi o Generations Ultimate, com 93 monstros. Mas isso, já na versão Ultimate, né? No Generations, ele teve 71. Então, ele teve 71 no base, depois, no Ultimate, ele chegou a 93. Certo? Lembrando que a gente... A gente tá migrando agora pra... Ray Engine, que é a Engine nova, que o Rise já rodou nela, né? É a Engine que surgiu por meio do Resident Evil. Então, a Capcom tá retrabalhando em um monte de coisa. O que dificultaria ainda mais ter 100 monstros? É impossível? Não. Mas é provável? Também não. Muito pouco provável. Essa quantidade de monstros não faz sentido ter num jogo base, cara. O mais natural é você ir... Você ir entregando isso, de tempos em tempos, e mantendo a galera engajada ao longo do tempo, né? Então, já começa por aí. Essa é a primeira informação que esse rumor traz. Ele diz ainda que o jogo teria um sistema de Battle Pass pra substituir as expansões. Você poderia comprar esse Battle Pass, esse passe de batalha, né? Assim que terminasse uma temporada. Ou seja, hoje a gente tem um sistema de um jogo base. Depois de um tempo, a Capcom lança uma grande expansão, né? Aqui mudaria isso e a Capcom trabalharia com o sistema de Battle Pass, trabalhando com temporadas. Então, acabou a primeira temporada, depois a gente tem uma próxima temporada. E ela pode estender o jogo por mais tempo do que é atualmente. Ou seja, transformaria o jogo em um jogo contínuo, né? A critério de curiosidade, o Destiny tem esse formato, né? Aqui, ó, você pode ver. Parte de temporada, os jogadores acessam o novo conteúdo de uma temporada de Destiny. Ao longo de uma temporada, os jogadores recebem acesso a uma nova história, enfrentam novos desafios, concluem novas atividades, desbloquiam novos equipamentos. Em cada ano de Destiny, parte do conteúdo sazonal permanece após a temporada, mas apenas para os jogadores que possuem parte de temporada em que aquele conteúdo foi lançado. Mas apenas para... Mas apenas para os jogadores que possuem parte de temporada em que aquele conteúdo foi lançado. Quem não possuir esse parte de temporada e quiser acessar o seu conteúdo, deve adquirir ou aprimorar para uma versão mais recente. Então, esse é o formato de trabalho aí desses jogos contínuos, pessoal. Seria possível? Olha, depois do sucesso do Monster Hunter World, eu acho que a Capcom, ela, de certa forma, tem interesse em fazer que o jogo fique ativo por mais tempo. Então, isso aqui não é completamente descartado na minha visão, tá? Falando do ponto de vista financeiro, não é impossível que isso aconteça. Um sistema que não seja baseado exatamente apenas em expansões, né? Mas... Ou pode chamar um... Tipo um... Um passe de expansão, algo assim também, né? Para ter mais de uma expansão dentro do mesmo jogo. É possível? Eu acredito que sim. E eu recebo muitos comentários aqui no canal de gente que gostaria de ter recebido aí mais conteúdo no Monster Hunter World Iceborne, por exemplo. Então, eu acho que a Capcom está de olho nisso. É possível que isso aconteça. Mas também é improvável, dado o formato que a Capcom sempre trabalhou na franquia, tá? Agora, vem outra coisa, né? Ele terá uma loja de itens dentro do jogo onde você poderá comprar microtransações e cosméticos. Basicamente, pessoal, o que ele está descrevendo aqui é um sistema que hoje tem no Assassin's Creed, por exemplo. Assassin's Creed faz muito isso. Se você jogou os últimos da trilogia RPG, vai ter a lojinha lá dentro do jogo para comprar cosméticos e tal. Só que o Assassin's Creed faz isso de uma maneira terrível, na minha opinião. porque ele coloca armaduras, às vezes, horríveis dentro do jogo e as melhores, as mais bonitas, ficam na loja. E para mim, Monster Hunter sempre foi uma referência de coisas que você consegue jogando, né? Está tudo ali dentro do jogo, né? Agora, no Rise, eles começaram a dar uns passos perigosos, né? com alguns cosméticos aí de armaduras em camadas, armas em camadas e tal. Então, Monster Hunter está indo por um caminho perigoso que faz essa possibilidade aqui de uma loja de itens dentro do jogo para você gastar com cosméticos, microtransações, ser bem real. Por quê? Porque hoje você tem que sair fora do jogo e ir lá na loja do Playstation, na loja da Nintendo, do Xbox e procurar as coisas para comprar. Isso não é intuitivo para a Capcom. Não é bom para ela. Você ter isso dentro do jogo, uma lojinha lá dentro, que é o que o Assassin's Creed faz, é muito mais intuitivo. Isso aqui eu vejo como algo totalmente possível também no futuro jogo da franquia. Só que... Né? Isso aqui pode pegar mal demais se a Capcom parar de fazer o que sempre foi o carro-chefe que é oferecer muito conteúdo para a gente conseguir ir jogando para colocar muito conteúdo como microtransação. Eu acho um caminho perigosíssimo. Outro ponto, terá um sistema no qual você poderá chamar clones de NPC de jogadores reais para jogar solo, semelhante às missões de NPC em Rise. ou seja, o sistema de seguidor de Rise viria, só que agora você pode chamar o NPC de qualquer jogador. De repente, até a build daquele jogador que está lá no guild card dele, né? Isso aqui também é possível. Sabe por quê que é possível? A gente já tem esse sistema implementado no Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma, você tem o esquema dos peões lá, dos Pawns. E, basicamente, é isso. Você invoca esses peões e eles te acompanham e tal. E seria algo muito similar. E eles já aprenderam a fazer isso no Sunbreak, então, seria totalmente possível fazer no próximo jogo também, tá? e seria interessante porque você poderia ver customizações de personagens variados, né? É uma das belezas desse jogo é você ver como cada pessoa customiza o seu personagem. aí, temos um próximo ponto que é sobre a história. A nova história será sobre um vilão humano tentando despertar letalhes. Aqui é um ponto que pra mim também é um ponto meio improvável demais, né? Darem o nome desses pra um monstro. Letalhes. Letalhes. eu achei um nome extremamente genérico pro que parece ser um monstro muito importante segundo o Lick, né? Então, seria um vilão humano tentando despertar esse letalhes. O letalhes seria um monstro principal com wyvern preto barra dourado com enormes quatro pernas e asas que é uma versão rival barra wyvern natural. de fatales. É... No caso, esse monstro ele seria flagship, né? O que pra mim também enfraquece o rumor. Porque geralmente... Geralmente... Monster Hunter não coloca um flagship. o monstro principal, o chefe final, por exemplo, né? A critério de curiosidade, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês poderem ter uma noção. Rapidinho. alguns flagships que a gente já viu por aí. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui você consegue ver vários flagships e em geral eles têm importância ali na história ou eles têm alguma importância no jogo, mas geralmente eles não são o chefe mais ameaçador, o monstro mais ameaçador, né? O boss final. Eles têm a sua importância no roteiro, né? Na história daquele jogo, mas geralmente não são os monstros mais ameaçadores. Geralmente a Capcom esconde esse tipo de informação, tá? Então é outro ponto que me parece falho nesse leak, na minha opinião. Tá? É... Então, é isso. E o nome dele é Letalis. Então, do meu ponto de vista, enfraquece um pouco o rumor por esse fato. Eles seriam flagship, segundo o rumor, e eles não colocam o monstro do nível de ameaça do Fatale geralmente na capa do jogo. Tá? E aí, ele diz ainda que vai ter Hunter Arts, o que permitiria aos jogadores infundir seus personagens com um elemento que dará aos seus caçadores habilidades específicas, como movimentos mais rápidos, ataques explosivos e corpo elétrico e etc. Olha, as Hunter Arts, nesse sentido aqui, sendo um pouco diferente do que rolou, por exemplo, do que rolou lá no Generations Ultimate, agora a gente teve de alguma forma também, né, no Sunbreak, algo muito similar. eu particularmente acho que se elas retornassem de uma forma diferente seria possível. que aqui diz o seguinte, movimentos mais rápidos. Algo que o pessoal gostou muito no Rise e Break, no Sunbreak, no Rise e no Sunbreak, foi movimentação que os Hunters ganharam, né, você ganhou mais mobilidade e tal, então se a Capcom inseria algum tipo de Hunter Arts que permita o Hunter ter uma mobilidade maior em certos momentos na batalha ou customizar para ele ter essa mobilização maior, eu não acho que seja improvável, não, tá? Muita gente acaba pedindo por um pouco mais de mobilidade, então uma Hunter Arts nesse sentido, eu acharia possível de vir. ataques explosivos, achei isso estranho, se for ataques explosivos no sentido de a forma que você muda o charge da arma e tal, no sentido de status, eu acho estranho, né, porque geralmente a gente já tem isso imbuído lá nas armas que a gente faz no Ferreiro, né, se é uma arma com atributo de explosão, com status de explosão, aqui diz corpo elétrico, corpo elétrico para mim é meio sem sentido, né, as Hunter Arts vão ser elementais, para mim não bateu muito essa informação, achei muito esquisito. E aí ele diz que o jogo estaria planejado para durar até o final da geração PS5 e Xbox, também chegando ao PC, Xbox Series X, né, também chegando ao PC e ao próximo console da Nintendo. aqui tem um ponto falho que a gente ainda nem sabe como vai ser o próximo console da Nintendo, né, se essa pessoa tem essa informação, ele é foda em vários níveis, porque ele consegue já ter informações. O próximo console da Nintendo e ao mesmo tempo de um futuro jogo da Capcom. e agora durar até o fim da geração, eu acho, eu não acho impossível, porque a gente já teve um Monster Hunter Frontier, Frontier, ele era um jogo contínuo, assim, e muita gente ficou triste pra caramba, eles fecharam os servidores, gostaria que isso voltasse, né, e a Capcom, ela colocou alguns alimentos de MMO também no Monster Hunter World, então, eu não, eu não estou completamente fechado que a Capcom não tá de olho em fazer o próximo Monster Hunter durar um pouco mais tempo, até que eles tenham tempo suficiente pra fazer um próximo jogo, a gente tá vendo aqui, né, já vai completar cinco anos desde o lançamento do Monster Hunter World, então, eu não duvido se a Capcom tentar estender o próximo jogo como forma de ganhar um pouco mais de grana enquanto fazem o jogo em paralelo, tá, se vai durar toda uma geração e tal, é difícil, não é fácil, né, porque o modelo atual, ele mantém um ponto que você fica viciado e a um ponto de jogar pra caramba e daqui a pouco eles lançam um novo jogo mudando todas as mecânicas e você continua naquilo, naquele ciclo, sempre aprendendo coisas novas, né, sempre o fato de estender demais um jogo tem esse ponto negativo, né, dificulta um pouco mais inventar mecânicas dentro daquela mesma geração, mas é impossível, não, se for bem trabalhado, é possível estender um pouco mais do que a gente teve, por exemplo, com o Monster Hunter World, né, no meu ponto de vista, e sem deixar o jogo ruim, não dá pra fazer infinito, né, infinito, infinito, mas eu acho que dá pra estender um pouco mais do que foi, né, o Iceborne, e essas são as informações, tá, meus amigos, eu acho que em decorrer do vídeo eu já dei a minha opinião sobre cada ponto aqui, tá, é, no geral, eu acho que esse rumor aqui, apesar dele ter coisas que podem ser possíveis pra um próximo jogo, eu acho que ele é um rumor falso, né, e se ele for real, Monster Hunter vai mudar muito, né, muito, muito mesmo, e a forma de abordagem da Capcom aí também vai mudar demais, tá, eu queria muito saber a opinião de vocês aí no campo dos comentários, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação que é importante mais, o comentário mais importante ainda a gente debater sobre isso, tá, se você quiser apoiar o conteúdo desse canal, considere se tornar um membro apoiador, dá uma olhada no botãozinho azul aí, pra se tornar membro, é, ajuda demais, eu agradeço imensamente a cada um, se você tá pensando em comprar algo lá na Black Friday, vou deixar pra vocês aí na descrição algumas ofertas que estão rolando, um preço muito bom que já começou na Amazon, tá, acessórios, videogames, então, com um preço, ó, muito bom, então, dê uma olhada, se você quiser aproveitar essas ofertas, usa o link aqui do canal que é outra forma de você me apoiar, tá, só de acessar a Amazon aqui pelo link, comprando lá você me ajuda demais, beleza, pessoal? Então é isso, reforço aí o convite pra participar lá do nosso Discord e muito obrigado a você que chegou até aqui, vamos continuar o nosso debate aí no campo dos comentários. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu, fui! e até o próximo vídeo